Olha só meus amigos, nós estamos aqui na Ideal Magazine, mas não é promoção não, é porque as bichinhas vieram aqui fazer a compra sem o cartão. E olha só rapaz, e vocês aqui acompanhando, Soldado Romário, Sargento Neto, a respeito aí dessas duas senhoras. Como foi essa situação aí bebê? Fala de boa bebê, não corre não coração. Como foi essa situação aí? Passarinho preso na gaiola, meus amigos, essas duas senhoras vão ser apresentadas na delegacia. Fala de boa aí bebê, hein? O que foi que aconteceu aí? Foi? Calma mulher, não fala assim não bebê, olha o coração. Olha só, tem passarinho preso na gaiola no apoio de Bipnet. Sua conexão, olha só aqui o que elas levaram, viu? Estava tentando levar, na verdade, né? Ela entrou na Big Loja e na Ideal. Essas seriam as informações. Elas vão brincar o carnaval na Cheirosa. Sargento Neto, panorama geral desse passarinho preso na gaiola, bebê? Ok, Almar. Essas duas moças foram extragradas, portando aqui na loja Big Loja e também aqui na Ideal Magazine aqui. Elas falaram o que, Sargento? Elas só falaram que os gerentes aqui das duas lojas fizessem o carnet que elas iam pagar, né? Mas a conversa é delas aí no barco e, portanto, a gente foi acionado aqui pelos gerentes da loja, que eu encontrava aqui no PDN, no Paraíba aqui. E por isso a gente está conduzindo as duas até a delegacia. Ambas são maiores? Todas as maiores unidades. São daqui da cidade, Sargento? Segundo elas, são lá da Trisidela. Trisidela, né? O carnaval para elas foi cancelado, a roupa, né, Sargento? É, infelizmente não colou dessa vez. Elas não conseguiram o êxito lá na parada delas aí. O passarinho preso na gaiola é Sargento Neto e, nesse momento, vão para a Cheirosa. Vão brincar o carnaval. É exclusividade da sua Gente TV. E, nesse momento, chegando aqui a Gente TV, afiliada à TV Cultura. As duas mulheres, está aqui o bloco. O bloco do passarinho preso na gaiola, Sargento Neto. Olha elas aqui. E aí, bebê? Tu tem alguma coisa a falar, coração? Uma coisa a falar aí, bebê? Está aqui, né? Essas duas bebês estavam praticando furto. É o bloco do passarinho preso na gaiola, meus amigos. Carnaval cancelado com sucesso. E aí, bebê? Tu cancelou teu carnaval, coração? Vamos falar aqui que o quarto do céu quer falar o quê? Não, de menor tu já é mesmo. Mas maior tu é, bebê. Não vai enganar o Romarinho. Rapaz, tu querendo meter um 7 em 1. Hein? O carnaval foi cancelado, não foi? Rapaz, porque tu não comprou, coração. Passava lá em 10 vezes na Ideal, lá na Big Loja. O gerente é do negócio, chamava o gerente. Melhor do que pegar essa alaranjada. Ô, seu gerente, eu vou passar lá em 10 vezes. Aquele nojento do Romarinho me filmar. Aí ela até é sorrindo. Deu? Foi uma crise de riso aí. Hein, bebê? Quer dizer que tu é de menor. Hum? Aí ela é toda musculosa. Tu tá malhando em qual academia? Mas eu não tô nem te pegando, não. Eu só quero que tu fala. Rapaz, olha o músculo dela, rapaz. Meu Deus do céu. Maiadona. Tá aí, meus amigos. Deixa eu ver o quê. Rapaz, Sargento Neto, meu amigo. Elas iam ficar chique, viu? Beleza pura. Olha aí, meus amigos. O bloco do passarinho preso na gaiola. Uma, duas. Rapaz. Desse jeito, como é que as vendedoras vão bater a meta, menino? Não tem como, não. Olha aí, ó. Não tem como as vendedoras lá bater a meta. Desse jeito, vai quebrar, viu, a loja. Ô, meu Deus do céu. É passarinho preso na gaiola.